A Pai de Jaru e a Prefeitura Municipal, através da CEMED, Secretaria Municipal de Educação, renovaram mais uma parceria, através do primeiro termo aditivo, do termo de fomento, número 10 barra GP de 2023. O termo aditivo tem como objeto fomentar despesas relacionadas ao pagamento de alguns funcionários durante o segundo semestre de 2023. A tramitação se deu através do processo administrativo, número 1.98 de 2022, onde ficou prorrogado o termo de fomento. A parceria com o Poder Público tem impulsionado o trabalho da Pai, na medida em que reconhece sua atuação crucial para a implementação das políticas públicas, suas capacidades técnicas e acesso direto ao cidadão.